A gente entende. Ela é o seu bem mais precioso. Mas você só vai sentir falta quando precisar e ela não estiver 100%. Aí é aquela correria para encontrar tempo e recuperar o que foi perdido. Mas fica tranquilo. Nessas horas você pode contar com a gente. Afinal, nós sempre estivemos aqui, dedicados a cuidar de você e da sua saúde. Hospital Uopecão. Dedicação à vida. Saúde para você. Hospital Uopecão.